O ano é 1953. Ao som do bossa nova, o Brasil passava por um período tranquilo em sua história. As indústrias brasileiras cresciam, levando o progresso tecnológico para todo o país. Na cultura, a valorização dos costumes nacionais deixou de lado o movimento vanguardista europeu. Abrindo espaço para a arte totalmente brasileira. Por outro lado, o ensino superior no país ainda não era acessível a todos. Até a década de 60, a Universidade Federal de Santa Catarina e a UDESC, ambas localizadas em Florianópolis, eram as duas únicas opções para aqueles que desejavam cursar o ensino superior no Estado. Mas, as dificuldades encontradas no acesso às universidades desagradavam a população das cidades do interior de Santa Catarina. O que levou ao pedido popular por uma instituição de ensino superior no Vale do Itajaí, que seria a primeira do Estado fora da capital. O Blumenau sentia a necessidade de ter um curso superior. Os jovens que terminavam científico, segundo grau, Blumenau, eles tinham que se deslocar a outras cidades. Principalmente a Curitiba, fazer qualquer curso superior, porque Blumenau não existia. Aqui nós tínhamos apenas o curso técnico de contabilidade no Colégio de Santo Antônio e o curso de normalistas do Colégio de Sagrada Família. E aí, a União Blumenauense dos Estudantes, naquela época presida pelo senhor Cassiano Francisco Casas, o prefeito municipal Carlos Curto Sadróni, principalmente o professor Martinho Cardoso da Veiga, assessorado pelo professor Milton Pompeu da Costa Ribeiro, iniciaram um movimento local para a criação de um curso superior, que culminou com a criação da Faculdade de Ciências Econômicas de Blumenau em 1964. E assim nasceu o primeiro curso da FURB e a primeira turma de Ciências Econômicas. Aos 30 anos, já casado e com dois filhos, Werner Sieber foi um dos alunos da turma percursora da FURB. Junto com seus colegas, iniciaram as aulas em maio de 1964. As aulas começaram na escola Barão do Rio Branco. E depois, a certa altura, não sei se foi no segundo, terceiro, acho que no terceiro ano, passaram lá na Ponta Aguda, na subida do Morro lá para o alto. Tem uma escola que eu não sei se é municipal ou se é estadual. Ali continuou, não tinha prédio próprio. Esse movimento de construção da FURB aconteceu quando eu já não estava mais na escola. Hoje, aos 85 anos e formado em Ciências Econômicas desde 1967, Werner relembra os tempos que cursavam o ensino superior quando a FURB se chamava Faculdade de Ciências Econômicas de Blumenau. E exibe, orgulhoso, a placa em madeira contendo o nome de todos os formandos da primeira turma. Mas eu tenho a impressão que 22 terminaram o curso. Depois eu acho que o Celso Zip veio transferido de fora. Na formatura, me parece que são 23. Eu tenho até um cartão, um cartão não, uma madeira assim com o nome deles. Ainda na década de 60, as aulas aconteciam em escolas da região que cediam seus espaços. O movimento Procede Própria só começou em 1967, quando já haviam sido criadas as Faculdades de Ciências Jurídicas, Filosofia, Ciências e Letras. A dificuldade era muito grande, porque nós estávamos sempre em lugar emprestado. Então nós tínhamos que pedir apoio, a sessão de espaço para nos utilizarmos. Aí nós viemos para a sede própria. Essa sede própria culminou com a criação de um grande movimento regional. Não era universidade ainda, mas eram faculdades isoladas. Naquela época nós já tínhamos a Faculdade de Ciências Econômicas, Faculdade de Ciências Jurídicas, Faculdade de Ciências e Letras. Com os cursos, eu lembro bem, de Pedagogia, de Ciências Econômicas, Direito e Educação Física. Foram os primeiros cursos implantados em Blumenau, cursos implantados em Blumenau. A comunidade abaçou o movimento, liderado pelo professor Milton Pompeu da Costa Ribeiro, que é um dos fundadores da universidade. Toda a comunidade regional. Foram cargos sorteados, foram sucessos. E o resultado dessa rifa regional foi que nós construímos o bloco A, B e C. Inaugurado pelo ministro, então, da Educação, o doutor Maciel. Esteve em Blumenau fazendo a inauguração dessa nova sede da FURB. Foi aí para frente que mesmo começou o desenvolvimento do ensino superior em Blumenau. Através de uma rifa que sorteou cinco carros, a instituição conseguiu a verba necessária para a construção da sede própria. Em 1969, foram inaugurados os três primeiros blocos do que hoje é o Campus 1 da FURB. Mas isso não foi motivo de descanso para a comunidade acadêmica, que agora lutava pelo reconhecimento da FURB como universidade. Foi um processo muito intenso. Nessa época eu estava mais no governo do Estado, que foi a época de 84 até 86. Um movimento muito intenso para reconhecimento da universidade, que era uma necessidade. As faculdades isoladas tinham personalidade jurídica isoladas, não é? E aí nós já tínhamos o que nós chamamos de Fundação Universitária Regional de Blumenau, depois que passou a ser a Fundação Universitária Regional de Blumenau, uma instituição criada como mantenedora destes cursos superiores. Porque vamos dizer primeiro, a faculdade tinha sido econômica, era gratuita em Blumenau. A prefeitura é a que financiava. Depois outros cursos foram criados, foram... tem que ser subsidiado, porque é evidente que a prefeitura do Blumenau não iria suportar estes cursos. Foi um movimento muito intenso de criação da universidade. E o professor Arlindo Bernhardt é que foi o grande batalhador para o reconhecimento dessa universidade. A ele nós devemos o reconhecimento da universidade em 1986. O ministro da Educação, doutor Marcos Maciel, veio a Blumenau para, inclusive, fazer a implantação da universidade. E hoje temos essa potência, credibilidade regional. Essa ideia é muito mais vinculada à Blumenau do que a toda a região hoje. Mas ainda tem a sua influência muito grande. O reconhecimento da FURB como universidade abriu espaço para novas possibilidades que levaram a instituição à sua época de maior progresso. Foi uma época muito fértil, sabe? Porque eu tenho para mim, assim, o grande trabalho que foi feito naquela época. Não fui eu que fiz. Eu peguei naquela época, não eram pró-reitorias, eram superintendências de ensino, de administração, que nós tínhamos, né? E de ciência e tecnologia. Eu peguei os superintendentes muito bons, muito ativos, que me ajudaram muito. E nós desenvolvemos, para mim, o maior trabalho foi de qualificação docente. Eu lembro muito bem, nós tínhamos em torno de 500 professores que lecionavam na universidade naquela época. E, em dezembro de 93, desses 500 professores, 193 estavam fazendo as expensas da universidade, curso de especialização, mestrado e doutorado. Nesta época, também promovemos uma integração muito intensa com a comunidade. Foi curso de danças folclóricas, coral da FURB, que nós chamamos de universidade terceira idade. Hoje é extensão universitária. Esses cursos aproximaram muito a comunidade da universidade. Nós fomos muito felizes nessa época. E eu me sinto enormemente gratificado de ter exercido a reitoria naquela época. E nesses 55 anos de história, a FURB teve papel fundamental no desenvolvimento de toda a região, contribuindo para que hoje, Blumenau seja reconhecida como um dos maiores polos de tecnologia e inovação de Santa Catarina. A FURB tem atuado, junto também, feito a gestão do CIGAD, que são dados econômicos. Ela trabalha muito e tem atuado junto com os conselhos municipais, na sua representatividade. A própria reitoria sempre foi atuante aqui nessa interlegação. E no próprio planejamento da cidade, tanto com a questão da pesquisa, a sua extensão, a sua oportunidade. Então é importante destacar aí o papel da FURB. São várias histórias, várias gerações ali que passaram durante 55 anos. E vale salientar aqui as suas projeções e atuando aqui, com certeza, no município, diretamente no seu desenvolvimento econômico. Eu sempre falo que Blumenau e região não seriam a mesma sem a universidade. A nossa missão de desenvolver a região, desenvolver todas as pesquisas, as nossas extensões voltadas aos problemas da região, acho que essa é uma grande missão da universidade. E isso se configura agora com essa história toda que a FURB tem. Eu me sinto muito orgulhosa e percebo também como a comunidade vê a importância da FURB. Esses 55 anos de história não é só uma história interna nossa, é uma história da região. O quanto a FURB também desenvolveu essa região, a comunidade tem esse reconhecimento. Então é uma semana, uma data festiva para a FURB, mas também para toda a região pelos benefícios que a universidade trouxe. Atualmente, mais de 10 mil pessoas, entre estudantes, servidores e professores, circulam pelos cinco campos da FURB. A estrutura ainda conta com 254 laboratórios, onde são feitas pesquisas das mais diversas áreas do conhecimento, além dos canais de rádio e TV. Ao todo, cerca de 150 projetos de pesquisa e extensão enriquecem a formação dos mais de mil bolsistas. Nos 55 anos de existência, 51.064 alunos receberam o seu diploma através da Universidade Regional de Blumenau. FURB, 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 FURB.